Oi minha gente, hoje é dia do meu aniversário, vê quem está comigo há 13 anos, 13 anos que ela comemora essa data maravilhosa comigo e hoje ela me trouxe num lugar especial, olha aqui, por trás nós temos um mar, o mar aqui atrás e nós aqui, vê, olha esse lugar como maravilhoso, eu e a preta, Deus abençoe, e eu profetizo amor sobre o teu casamento, olha aqui a surpresa do meu aniversário, que mulher é essa né, olha nós aqui, Deus abençoe, olha o mar aqui, só estamos em Penguela ainda, relativamente em Penguela.